Oi, gente! Hoje é quarta-feira, então é dia de Papo Nascom. Hoje o nosso assunto é para os estudantes. A gente vai conversar um pouquinho sobre o FPE no Mercado, que é uma feira de oportunidades para os alunos, para os estudantes. Eu estou aqui com a coordenadora de comunicação do evento, Maíra Lima. Tudo bom, Maíra? Tudo bom, olá, galera. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la aqui no nosso Papo, Maíra. Então, o FPE no Mercado já está na sétima edição. A gente sabe que muita gente já conhece, mas para o estudante que não conhece, o que é a feira, o que é que ele vai encontrar durante os dias de evento? Isso, como você disse, o FPE no Mercado é uma feira de oportunidades, sabe? Então, a gente leva a oportunidade de conexão entre o estudante e entre as empresas, entre o estudante e a universidade, e entre o estudante e grandes palestrantes. Então, esse ano, a gente está apostando muito, não só nessa conexão, mas também na capacitação. Então, a gente está trazendo também empresas que possam estar capacitando os estudantes dentro da feira. Então, além dessa conexão, capacitação, a gente também traz o conhecimento de como estudante pode estar empreendendo na universidade. Então, a gente traz muito, é um espaço onde tem oportunidade de empreendedorismo. Muito legal, Maíra. Quando é que os eventos vão ser, o evento, no caso, vai ser dia 7, 8 e 9 de maio, no centro de convenções. Como é que vai funcionar a logística? Porque você falou que vão ter palestras, vão ter os estandes das empresas. Como é que vai ser a logística do evento? Isso. O evento vai acontecer no centro de convenções, naquela área principal, onde vai ter lá as empresas, nos estandes, vão ter algumas oficinas. Ali é realmente para você conhecer e se conectar com as empresas, conhecer as oportunidades que ela tem para oferecer a você como profissional. E no centro de convenções vai estar isso. Já na Biblioteca Central, no CCSA, que são os polos daqui da universidade, vão estar acontecendo os minicursos, as palestras, em salas e auditórios, que a gente vai estar divulgando na semana do evento, para a programação tudo certinho com o local. Muito legal, Maíra. E também em relação às inscrições. Os alunos que querem participar devem fazer a inscrição como, por que canal, até quando? Isso. As inscrições já estão abertas e vão até o último dia do evento. Então, até o dia 9 de maio você ainda pode se inscrever. O site é o site do Event 3, então você pode entrar lá. Event 3, barra UFPA no Mercado 2019 e fazer a inscrição. Então, vai estar até o dia 9 e você pode escrever até no último dia. Está ótimo. Não tem como não vir. E aí, Maíra, tem alguma novidade, já que estamos na sétima edição? Isso. A gente antes trazia muito só essa conexão, sabe? Então, como é que as empresas podem estar captando talentos. Elas realmente ofereciam muito oportunidades de estágio, programas de treinismo, para os estudantes. Mas a gente viu muito que, primeiramente, antes de a gente arrumar um estágio, um programa de treinismo, a gente primeiro precisa se capacitar. A gente precisa saber quais são as oportunidades de conhecimento e de capacitação que a gente pode estar trazendo. Então, a gente está apostando muito nisso esse ano. E também a gente quer trazer muito para o estudante esse inconformismo, sabe? Essa vontade de estar sempre em busca de novos caminhos, de novos conhecimentos. Então, é isso que o UFPA no Mercado 2019 proporciona. Essa busca de querer ser sempre a melhor versão de si mesmo. Ah, está legal. Então, para o estudante que nunca veio no UFPA no Mercado ou que já veio, qual o recado que você dá? Isso. A gente traz muito no UFPA no Mercado essa vontade de mudança, sabe? Então, convido a você a querer estar sempre em busca de melhores conhecimentos, melhores capacitações. Porque, nesse mundo que a gente vive, cada vez mais competitivo, o mercado de trabalho procura pessoas que estão cada vez mais em busca de novos conhecimentos, inovação. E é isso que o UFPA no Mercado 2019 traz, sabe? Temas atuais. Temas para você se capacitar e mostrar que você é, sim, um diferencial nesse mercado de trabalho. Muito legal, Maíra. Muitíssimo obrigada pela sua participação no papo. Até uma próxima. Até uma próxima. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. É isso, gente. Então, UFPA no Mercado, dias 7, 8 e 9 de maio, no Centro de Convenções, aqui no Campos Recife, da UFPA. Quarta que vem, tem mais papo nas com.